Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje no Mitsubishi Lancer. A gente está instalando um novo produto aí que entrou na linha para a gente estar desenvolvendo um trabalho com ele. Ele é um produto que tira o delay do acelerador e a gente está aqui para mostrar como é a praticidade de fazer a instalação desse produto. Esse produto é 100% plug and play, ele tem uns conectores, ele tem um macho e o fêmea e aí também tem uma central eletrônica que faz todo o comando lá do delay do acelerador para tirar esse atraso do pedal. Um cabo de comunicação que eu conecto na central e mais um display, que ele é um display digital que eu faço todos os comandos por ele aqui. Muito prático, ele é muito rápido de ser instalado e agora eu vou demonstrar para vocês como a gente começa a fazer a inicialização para fazer a instalação desse produto. Vou mostrar para vocês que esse produto é instalado lá embaixo no pedal do acelerador. E normalmente a gente vai estar mostrando para vocês aqui que o conector ele vai estar aqui em cima do pedal. Ele é um conector macho e fêmea, eu vou desconectar um dele e depois eu vou fazer a integração conectando o macho e o fêmea lá para fazer a conexão 100% plug and play. E aí depois a gente vai mostrar na prática como funciona o produto. Então, dando continuidade no nosso procedimento de instalação, então eu estava mostrando para vocês novamente, tá? Que a gente tem um conector aqui, ó, em cima do pedal do acelerador. Eu vou mostrar para vocês, ó, que eu já removi o conector, ele está solto, tá vendo? Vou mostrar para vocês que ele já está solto. E eu vou mostrar aqui no chicote de como que a gente acaba fazendo a demonstração de como desconecta esse plug original aqui, ó. Então, só para vocês estarem visualizando aqui o seguinte, ó. Esse conector, eu estou simulando como se estivesse lá no pedal mesmo, tá? Ele está encaixado assim lá, né? Lá no conector. Normalmente a gente sugere para vocês estarem utilizando alguma ferramenta. Eu estou utilizando uma espátula plástica, que é fácil de remover, né? Então, ele tem uma trava aqui, ó, que é como se fosse a trava de segurança para prender o conector. Então, normalmente eu aplico uma força aqui nesse conectorzinho, e aí eu puxo para cima, e aí o que acontece, ó. Ele desprende, ele acaba soltando, então já está solto o conector. Aí o que eu vou fazer? Vou lá no pedal novamente, e vou fazer a conexão macho e fêmea, fazendo que encaixe perfeitamente, 100% os conectores lá no pedal. É isso aí, e agora eu vou terminar de fazer a finalização ali embaixo da instalação no pedal, e daqui a pouco a gente dá uma continuidade aqui para mostrar como faz o funcionamento do produto com os mapas de aceleração, tá, gente? Você tem que escutar o barulho da trava, tá? Porque como ele tem essa trava aqui, ó, eu vou apertar aqui, ele tem um clique, escuta, ó. Então, travou, está 100% conectado. E a outra parte, eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar aqui em cima, para ele encaixar perfeitamente no conector do pedal do carro. Escutaram o barulho? É isso aí, pessoal, está instalado, a central eletrônica está aqui, agora eu vou conectar o cabo, que é o que faz a comunicação com o display do produto para fazer a configuração. Pessoal, depois de instalado lá o conector original lá no pedal, mais a central eletrônica lá, aí tem dois itens para a gente finalizar lá, tá? A gente tem o display, que é esse displayzinho aqui, e temos mais o cabo de comunicação, que eu vou conectar uma ponta lá na central, e a outra eu vou conectar aqui no display, para vocês verem que é um produto bem prático de estar fazendo a instalação. Eu vou conectar ele aqui, pronto, já está conectado, e depois a gente vai aplicar em algum lugar no carro, que ele vem com uma fita 3M, tá? Que a gente tira essa película vermelha para fazer a aderência em qualquer lugar do painel do veículo, tá? Você pode aplicar em qualquer lugar aí, que fique fácil para o usuário do veículo estar utilizando a forma de estar mexendo nos mapas de aceleração. Agora eu vou lá mostrar a conexão lá no conector lá embaixo. Ó, continuando então aí, ó, agora é o seguinte, eu vou conectar esse conector na central. A central, ela está aqui, quer dizer, ela ficou faltando um conector para mim entrar, que é esse branco aqui, ó. Então eu vou encaixar esse conectorzinho preto aqui, lá nessa cavidade aqui, ó. Pronto, já está instalado o produto, gente. Então, como você vai fazer a instalação, normalmente é o seguinte, essa central, ela vai ficar um pouco... Um pouco não, ela vai ficar balançando, então o correto não é fazer isso. Tanto é que é o seguinte, ela tem um suportezinho aqui, que você pode passar a cinta plástica para você estar prendendo em algum local aqui embaixo do painel do veículo, para ele ficar escondido, para ele ficar bem acomodado. Você pode passar uma fita de espuma também, caso você ache que vai fazer um barulho. Então é o acabamento, faz conforme a sua necessidade de acabamento, tá? E depois, tendo o cabo, né, o display, ele vai ser esticado, que nem eu estava falando que nós podemos colocar em qualquer lugar do veículo. Você pode colocar o display aqui, pode colocar aqui, pode colocar no painel, em algum lugar. Aí é ao gosto do seu cliente, tá? Você escolhe o melhor local. E é isso aí, o produto já está finalizado. Agora eu vou mostrar como faz a programação, para o produto começar a ter a funcionalidade no veículo, tá? Então, pessoal, agora, depois de instalado o conector original lá no pedal, a gente fez a conexão original plug and play, aí eu instalei o cabo do display, né, que a gente vai acoplar em algum lugar aqui. Mas para ficar mais fácil, eu vou mostrar para vocês como faz a programação, tá? Então essa é a caixa do produto. Normalmente ele tem uma especificação, porque ele dá em vários veículos, né, ele dá em Hyundai Creta, Mitsubishi SX e o Lancer, que é esse veículo que a gente está instalando aqui. Então, agora eu vou pegar a chave do veículo, que eu precisaria ligar o... Eu vou pegar a chave e eu só giro pós-chave, tá? Não preciso dar partida no veículo. Então eu vou encaixar a chave aqui. Ligou todas as luzes do painel. Agora eu vou fazer uma programação que é muito fácil de fazer. Então, vocês estão vendo que tem uma seta para cima e uma seta para baixo. Basicamente, eu vou segurar os dois pressionados ao mesmo tempo, de 8 a 10 segundos. Então, ó, eu seguro pressionado. Os LEDs vão começar a girar em várias cores. Olha lá, ele está girando, está vendo? Próximo procedimento, eu tenho que ir lá no pedal do acelerador e pisar até o final, até aparecer a letra P de programado, ó. Pronto, já está programado. Basicamente é isso aí. Pessoal, dando continuidade aí, depois de instalado, agora a gente vai andar com o carro, tá? Com o veículo de movimento. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o display, tá? A gente não fixou ele no painel, mas depois a gente vai fazer um acabamento. Então é o seguinte, quando eu clico no primeiro mapa, que é o mapa na cor amarela, ó, amarelo, roxo, verde e azul. Ele tem quatro níveis de mapa de aceleração. Então o primeiro nível, amarelo, você pode ajustar de 1 a 9. Esse primeiro mapa, ele reduz o tempo de resposta em 20%. E eu posso nivelar ele de 1 a 9. O 9 seria 20% e se eu ir reduzindo, você vai diminuindo essa porcentagem. Depois, eu vou para o segundo mapa, que é o mapa roxo. Ele tira de 20% a 40% de delay do pedal do veículo, tá? Esse é um mapa legal para você andar no dia a dia. Vocês podem usar o produto que você vai ver, que não dá também diferença no consumo de combustível. O terceiro mapa, que é o mapa da cor verde, ele tira de 50% a 80% o delay do pedal do acelerador, tá? E o último mapa, que é o mapa azul, que ele tira até os 80% do delay também. E você pode ajustar de 1 a 9. E aqui eu estou deixando no tempo de resposta máxima, que é muito legal, muito eficiente. E você sente já de imediato fazendo essa troca dos mapas aqui, né? E aí, o que você está achando aí? Ficou bom pra caramba. Ficou bom, né? Já mudou totalmente, cara. Muda bastante, cara. Muito legal. E aí, pessoal? A gente está aqui para fazer a divulgação do novo produto aí da linha de pedal gas, que é da linha Touri, né? Produto lançamento aí. A gente acabou fazendo alguns testes aqui no dinamômetro, né? Para a gente comprovar que o produto tem uma eficiência, né? E a gente fez a medição. No gráfico, a gente gostaria de mostrar agora para vocês aqui na tela como que foi esse ganho aqui, tá? Real do produto com apresentação no veículo. Então, a gente está mostrando o gráfico aqui, né? No dinamômetro. A gente pega o que a gente mostra aqui na curva de rotação aqui, na faixa dos 2.000 RPM aos 2.500. Na primeira curvatura que a gente tem um ganho aqui, a gente mostra o seguinte, ó. Com o produto desligado no original, você tem 40,44 cavalos. Com o produto, ele pulou para 44,96 cavalos. Nesse ganho de 2.000 a 2.500. E a curva de torque também você tem um ganho de 13,27 com o produto ligado e no original do carro com 11,94. Na segunda pico do gráfico que nós temos aqui, ó. Vocês percebem que é o seguinte, o carro no original ele está com 43,59 cavalos. Com o produto ativo, ele pula para 49,19 cavalos, tá? E o torque de 12,29, ele vai para 13,87. Então a gente demonstra aqui que o produto, né, ele, você não acaba ganhando potência em cavalaria, tá? Porque o produto aqui, o intuito dele é tirar o tempo de resposta. Você acaba tendo uma pisada mais imediata no pedal do acelerador, o carro responde com muito mais agilidade. Isso também acaba te transmitindo uma segurança até numa ultrapassagem, tá? Numa rodovia. E é um produto muito legal. Espero que vocês tenham gostado da nossa explicação no nosso canal aqui do vídeo. Beleza, pessoal?